O time do Santos ele vive um momento de troca de técnico e também aquele episódio que envolve o goleiro aranha, que envolveu o goleiro aranha. O time chama a atenção de muita gente aqui no país, muitos casos já acontecendo como esse, espera. Está aí o hino nacional brasileiro aqui no Pacaembu, os jogadores do Santos. Você está vendo aí Felipe Gomes da Silva, paranaense, aspirante a FIFA, apita o jogo. Bruno Bosquilha, também no Paraná, o assistente da FIFA. Rafael Trombeta, também no Paraná, o assistente número dois. O adicional um, aquele que fica atrás do gol, Rodolfo Marques. E o adicional dois, o Leandro Júnior Hermes. Todos do Paraná. O quarto árbitro é o Rafael Claus, da Federação Paulista. Vai começar a última rodada do brasileiro e aí está. Apita o árbitro, a bola rola no Pacaembu. Toque na frente, bom giro, escapou legal. O time do Vitória tenta descida ali pelo meio. O Willi acabou tentando o passe na frente para o Dinei. Estava impedido o assistente, que você está vendo aí, o assistente número dois. O Rafael Trombeta marcou este impedimento no ataque do Vitória. Tentou tirar ali atrás, vem Lucas Lima. E a volta para o Santos. Vai sair o cartão primeiro do jogo para o jogador do Vitória. Acabou matando a jogada, você está vendo como ele tenta atirar. O Lucas Lima vai e depois com o braço esquerdo, o Luiz Gustavo acaba segurando, impedindo a progressão ali do atacante Santista. Mas o Santos recupera, vem de novo com o Cicinho. Levantamento do lado esquerdo, subiu o Bandeira, o Edu Dracena estava voltando, estava impedido. E houve o choque ali do goleiro do Vitória com o zagueiro Ednei. Os dois acabaram se chocando, sente a coxa direita ali, o goleiro Gatito Fernandes. De novo o lance do impedimento, estava à frente o Edu Dracena no momento do lançamento. Não, o Riva acertou mais uma vez o Bandeira. Dessa vez foi o Sr. Bruno Bosquilha. É um dos bons assistentes do futebol brasileiro na atualidade. O contraste do gramado ali facilita, né? A gente estava realmente voltando o zagueiro. Vem de novo para o ataque o Santos, mais uma falta marcada. Falta cometida ali em cima do Leandro Damião. Para a área, aranha. Vai para socar a bola, cheio de estilo goleirão Santista. Na sequência falta e vai sair mais um amarelo e agora foi para o Nino. O Gabriel matando, impedindo o contra-ataque do Santos. Você viu ali o Nino do Gabriel. Por esse ângulo você vai ver melhor como o Nino chega ali com o seu pé direito. Recuperação ali na frente do time do Vitória. Chegou com o pé alto o Lucas Lima cometendo a falta. O Atrumarca falta para o Vitória. E ele vai chamar a atenção de alguém do banco. Vai sair ali um cartão amarelo para algum jogador do banco do Vitória. O cartão foi para o Matheus. E segundo ele, ele disse o seguinte. Professor, cadê o cartão? Aí o árbitro falou, está aqui, é para você. Vai jogando de novo o time do Santos. Aperta a saída de bola, Vitória. Vitória. O árbitro acabou marcando o impedimento, atendendo mais uma vez o bandeira. Rafael Trombeta. Você vê aqui no cantinho de baixo como estava voltando o Willi. Por isso ele marca o impedimento do jogador que vai. Não tocou na bola, mas participou da jogada. Vai embora, Gabriel. Tem o Willi na marcação. O Willi levou a melhor. A sobra ficou ali com o Luiz Gustavo. Insiste o time do Santos. O árbitro pegou a falta. E o ataque santista. O Gabriel chegou, dividiu. O Willi ganhou. O zagueiro ficou com a bola. Sobra do Vitória. Vem Nino. Chegou trombando. O árbitro marcou a falta do Thiago Ribeiro. O assistente, na verdade, o Rafael Trombeta foi quem marcou. Edu Dracena recebeu a falta. Falta do Marcinho. A tru vai se aproximar do Marcinho para chamar a atenção verbalmente apenas. Aí ficou muito claro nesse lance. O Santos estava no ataque. Lá na esquerda não tem pegada. Não tem chegada, né? Sai jogando o Vitória. Alô lançamento lá para o lado direito, para o Marcinho. A condição é boa. Edu Dracena chega. Tenta o bote. Faz a falta. Quatro, marca. Falta do capitão Edu Dracena. Em cima do Marcinho. Falta para o Vitória. No último minuto, praticamente, desse primeiro tempo. Estamos com mais de 46. O jogo prometido até 47. De novo o lance. Como Edu Dracena chegou atrasado, errou o bote e pegou o Marcinho. E mereceu o cartão amarelo. Vem para a cobrança. Pé esquerdo na bola. O levantamento. Aranha. Ele vai de manchete para colocar para escanteio. E não há tempo para mais nada. Apita o árbitro. Felipe Gomes da Silva. E temos aqui o final do primeiro tempo. 0 a 0. Santos e Vitória. Aí o árbitro da partida. Paranaense Felipe Gomes da Silva. Aspirante à FIFA. Autoriza o árbitro com a saída do Santos. A bola volta a rolar no Pacaembu. Levantamento vem. No meio da área. O desvio. Gol Santista. Está aí de novo o lance. Como chega o David Brás para aproveitar este desvio. Uma questão que ele precisava chegar do jeito que ele concluiu. Com força. Era um toquinho. Ele marcava o gol. Um lance para o inacreditável futebol clube, meu amigo. Que gol perdeu o Leandro Damião. Lucas Lima para a cobrança do escanteio. E pé esquerdo levantou na segunda trave do Dracena de cabeça. Gol! Olha o cruzamento. Entre o Dracena subiu, escorou e o David Brás foi lá para tocar com o gol praticamente vazio. O goleirão estava batido, estava fora o David Brás. Mostraram e viraram e mudaram a história do jogo. Dessa vez. De novo o time do Santos. Olha o Gabriel está impedido. No toque do Leandro Damião. O Gabriel estava impedido. No momento do lançamento até achei que não. Ainda mais estava sendo. Mas no desvio ali do Leandro Damião. O impedimento do Camisa 10 Santistas. Procurando ali pela direita. O Lucas Lima desceu o Santos. A falta marcada é falta para o Peixe. Falta em cima do Leandro Damião. Você está vendo de novo como ele passava e foi derrubado. Vem a jogada aqui pelo lado direito. Fez o cruzamento para a área para o Dinei de cabeça. Gol! Nessa jogada do Nino. O cruzamento na medida. O zagueiro do Santos. O Cicinho do outro lado. Vem para o ataque de novo. O time do Vitória. O Bato pega uma falta ali em cima do Uruguai. O Luiz Aguiar. Thiago Ribeiro vai ficar com o rebote lá do outro lado. Busca de novo a jogada. E acabou tocando na bola pela linha de fundo. É só tiro de meta para o Vitória. O Bandeira viu ali o toque do Thiago Ribeiro. O Abtro marcou o escanteio. Olha aí de novo. Chuteira vermelhinha na bola. Foi a que tocou para o último, não viu? Eu também acho. Acho que o último toque foi do Thiago Ribeiro. É. Mudou de novo. O Abtro chamou a responsabilidade para ele, para bater o escanteio. Depois chama de novo para voltar e dizer que é tiro de meta. Houve a comunicação no rádio. É. O Bandeira justificou no rádio. Mais atrás chegando o Guilherme Beltrán. Levantamento para a área. Cortou o zagueiro do Santos. O Beltrán ficou pedindo ali o toque de mão do zagueiro David Braz. O Abtro manda a seguir. Gabriel tentou o passe e acabou errando. Santos recupera. De novo o Cicinho. Tentou cruzamento. A bola volta para o Lucas Lima. Boa bola na frente para o Damião. A sobra do Lucas Lima. A defesa do goleiro. O Damião. Goão. Aos 29 minutos do segundo tempo. De novo o lance. O Lucas Lima tentou uma, tentou duas. O goleiro rebateu. E o Leandro Damião, que também brigou no início da jogada, já estava ali para conferir. O médio bolante Arouca do Santos. Vem para sair jogando de novo o time do Santos. O Abtro pegou uma falta. Falta para a equipe Santista ali na defesa. Olha aí. Os jogadores do Vitória ficaram pedindo o pênalti nesse lance do zagueiro David Braz. Rivelino Teixeira. Para mim normal. Para mim o braço junto ao corpo. A bola tocou na mão. Nem desviou. Não teve intenção. Um lance normal, na minha opinião. E agora teve um cartão amarelo para o Juan, pela jogada anterior. Você está vendo na imagem. Recuperado o cartão ali para o Neto Coruja, né? Foi o Juan quem tomou esse cartão. Como informou o André Hernan. Já já, Alain Santos na informação do André Hernan. Vem para o jogo. E aqui a falta. O Abtro dá o cartão para o Edu Dracena. Primeiro cartão para o time Santista. Estamos caminhando para o final do jogo aqui no Pacaembu. Passamos de 37. Vamos chegando a 38. Já já. Um lance ali como foi, né? O Lucas Lima foi lá para dividir e acabou pisando. Foi sem querer. O pisão no pé esquerdo ali do jogador do Vitória. Uma situação dificílima. Precisa ter atitude. Caiu muito em qualidade no segundo tempo. E o Santos faz por merecer o resultado pelo segundo tempo. No primeiro tempo foi um time muito passivo. E opiniões de quem entende do assunto. Troca de passes todo sábado e domingo no Sport TV. Três para o Santos. Um para o Vitória. O Abtro já olha para o cronômetro. E aí está. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo no Pacaembu. Três para o Santos. Dois gols de David Brás. Um de Leandro Damião. Um para o Vitória. Gol do Dinei. Um de Leandro Damião.